Bem, gente, eu acho que depois dessa temporada intensa, dá pra dizer que hoje vocês não são mais cozinheiros amadores, né? E essa prova final, vocês vão ter que criar um menu de vocês. A gente quer uma entrada, um prato e uma sobremesa que traga as referências de vocês, que vocês, coloquem a melhor energia de vocês, sejam felizes cozinhando, entreguem-se. Vocês vão ter três horas pra cozinhar, separadas em três etapas. Primeiro, vocês vão ao mercado pra pegar os ingredientes da entrada. Cozinham, trazem pros chefes, eles provam, vocês voltam. Vamos de novo ao mercado, pro prato principal e de novo pra sobremesa. O mercado tem os mesmos três minutos de sempre. Ok. Fó. Comecem em 3, 2, 1, fomos! Eu já vou cortando a minha abóbora, que é o que dá mais trabalho, demora pra assar. São muitos processos que eu preciso cuidar de cada um pra não me perder. Cuidado, Carol, respira, pega a outra parte. Tá de boa. Na hora que me cai na bruxa ali, esquece. É ela e pronto, acabou. Vai que vai. Mal começou a prova e eu sinto três entidades do meu lado paradas em silêncio. Assim, ó. Só olhando eu ali, tirando a pele, desossando o frango, numa boa. Oi, Wilton. Concentração máxima. Não quero te atrapalhar, mas tô doido pra saber do seu menu. O nome do meu menu é Trajetória. São momentos marcantes da minha vida e eu vou resumir ela inspirados nos meus pratos. E o que é esse primeiro prato aí? Você tem dois frangos, é isso? Sim. Um eu vou utilizar a carcaça e partes dele. O outro é só pra usar a pele mesmo. Eu vou fazer o meu primeiro prato inspirado no prato que eu consegui meu avental. Meu primeiro prato é inspirado na coxinha da minha mãe. Então eu vou fazer uma batata fondant e aí eu vou fazer um velouté de frango e uma farofa de pele de frango. Oh! É uma coxinha desconstruída. Exatamente, uma coxinha desconstruída. E aí eu vou colocar cogumelos eringues, cenoura e petit pois. É bem francês a sua entrada, né? É. Arrasa, Wil. Boa sorte. Bota o velouté porque demora pra pegar gosto. Ana Carolina. Oi, oi, chefes. O meu nome é esse menu? O meu menu chama Que Nunca Nos Falte. De entrada eu vou fazer bolinho de arroz com espuma de abóbora, couve crisp e vinagrante. Bolinho de arroz. Maravilhoso. Boa sorte, Ana. Boa sorte. Eu cortei meu dedo, velho. Mal comecei. Eita. Cortou o dedo? Cortei. Encosto meu dedo na faca, já começa a sangrar, me dá uma instabilidade. Eu me sinto insegura porque é horrível cozinhar de luva. Mais calma, Carol. Tá bom, tá. Centra. Meu Deus, não vai ser fácil pra mim. Foi emoção, né, família? Fica tranquila, filha. Coloca a abóbora no fogo. Vou botar agora. Você vai pôr um alumínio, Carol? Vou. Beleza. A Ana riscou demais em trazer poucos ingredientes do mercado. Ela não tem margem pra eu. Meus amores, metade da prova já foi, tá? Meia hora. Falta meia hora pra vocês, tá? Sim, Ana. Fechou. Ui! Saiu? Saiu douradinho? Saiu douradinho. Ou era isso que eu queria? Ai, Ana. Vamos com esse tratamento. Olha, filho, vamos. Bora, Will. Eu tô muito seguro com o meu prato. Eu consegui fazer tudo o que eu me propus a fazer. E eu amei meu tratamento. Dez segundos. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Bora. Então, podem vir, por favor, queridos. Tchau, boa sorte. Tchau, boa sorte. Tchau, boa sorte. Tchau, boa sorte. Boa sorte, família. Boa sorte, mamãe. Minha entrada chama muito com pouco. Então, eu peguei alguns ingredientes que eu sempre tenho em casa, que eu sei que todo brasileiro tem. E fiz esse bolinho. Aí, eu fiz uma espuma de abóbora, usei o queijo canastra no bolinho. Crisp de couve, temperei com salsinha, pimenta, fiz o arroz com bastante alho, na espuma também. E eu coloquei a florzinha só pra representar o Javi, porque todo lugar que ele vai, ele pega uma flor e leva pra mim sempre. Eu tô em choque, mas eu acredito que o meu bolinho tá fino, tá elegante e eles vão gostar. É muito bonito. É muito bem apresentado. Sua rosa é muito bem feita e muito sofisticada. Você pegou a coisa macia e você fez uma coisa de uma entradinha, um esbuxo. Começou bem, seu menino. Porque é bom, é agradável, é gostoso. Parabéns. Obrigada, chef. É, eu achei muito delicada a tua apresentação também. E a gente sente um sabor de comida de casa. O purê de abóbora é doce, então ficou muito gostoso esse bolinho crocante, mais sequinho. Potente no queijo ali, com contraste da abóbora doce. Eu não sei se eu botaria a couve frita aqui, porque tu já tem a fritura do bolinho e uma couve crua aqui, de repente. Porque a couve, ela perde muito quando a gente frita, né? Talvez até dentro do bolinho, né? Talvez dentro do bolinho. Eu não sinto necessidade de uma couve frita pra acompanhar esse bolinho que tá tão crocante e tão bem feito. Obrigada, chef. Ana, tem um chefe que eu admiro muito, o David Chang, de Nova York. Ele tem uma frase que é assim, venda pouco, entregue muito. E quando você falou lá, vou fazer um bolinho de arroz e um creminho de abóbora. Você não entendeu mesmo o que é a final? Vai começar com um bolinho de arroz e você entregou um bolinho de arroz perfeito. Obrigada. Muito bom, a fritura é muito boa, sequinha, rico o suficiente, né? Você sente o arroz, mas você sente essa riqueza do queijo. Tamanho coerente pros outros elementos aqui. E aí eu endosso o que a Helena falou. Será que o conjunto é perfeito também? Sim, mas enfim, é coisa pra gente pensar quando vê o resto do seu menino. Tá bom, obrigada, chef. Começou muito bem, menina. Obrigada. As obras falam. Eu entrei aqui, peguei meu avental com a coxinha da minha mãe e minha mãe é uma referência. Então eu quis trazer a coxinha dela em outro formato, mas que ainda relembre a coxinha dela porque é feito com massa de batata. Então eu fiz uma veloutê de frango com fondant de batata. Aí eu fiz uma farofa da pele de frango e coloquei uma pele também crocante pra trazer uma crocância. O cogumelo eringo pra trazer um pouco mais de terra. E a cenoura e a ervilha pra trazer textura também no meu veloutê. Botei um pouquinho de limão? Coloquei. Depois que o meu caldo de frango reduziu, em uma outra panela eu coloquei vinho pra reduzir, vinho branco, um pouco de limão siciliano. Depois que o álcool evaporou, eu passei o caldo de frango coado, finalizei com creme de leite e cebolete. Wilton, essa pele de frango em cima tá sensacional. Foi uma explosão de sabor dentro da minha boca. O teu caldo tá suave, tem uma acidez gostosa do limão. Acho que ele podia estar um pouquinho mais reduzido. É, faltou pra ele ficar um pouco mais untuoso. Eu tenho uma coisa na cozinha, assim, que quando a gente vai fazer uma versão de algum prato, essa versão, ela tem que ser melhor. Você acha que essa veloutê é melhor que a coxinha da sua mãe? Olha que difícil, viu? Mas eu, eu prefiro meu veloutê, do que a coxinha da minha mãe. Pô, Helena, você quer me colocar numa roubada? Ela vai me descer o cacete. Olha, a gente já homenageou aqui sua coragem, né? Sua ousadia. Mas dizer que o veloutê é melhor que a coxinha da sua mãe, ela estando aí, cara, isso foi ousado, hein? Isso foi corajoso. Olha, eu olhei pra sua batata e pensei que ela ia estar dura. Porque é fondant, né? Ela tem que derreter na boca. E ela tá boa, pra minha surpresa. Mas eu tinha, vendo você envasar o seu caldo, eu tinha a impressão que faltava textura no seu veloutê. E realmente faltava, né? O veloutê tem elementos que são indispensáveis, né? Então você tem a base de sabor, que é o caldo, tem a untuosidade, que vem do creme, e um pouco do caldo também. Tem a textura, que vem do ru. É um elemento que falta, porque isso não é um veloutê. Mas isso é uma questão técnica. É até a questão do sabor. É muito gostoso. O caldo é bom, ele é untuoso, tem acidez. O que manda é sabor. Se tiver bom, não é melhor. Trabalho bonito. Muito bonito. Eu adoro sopa. O que eu fiz, quando eu vi as patatas, eu peguei meu garfo e amassei a patata dentro do prato. Eu comi, disse, do jeito que eu como em casa. Eu me senti em casa. As ervas que você botar dentro, maravilhoso. Poderia ser botar a última hora para ficar bem verdinho. Mas eu acho que ele deu um gosto diferente. Eu acho que três por de pó é pouco pra mim. Poderia ser um pouco mais, viu? Tá? Obrigado, chefe. Obrigado.